Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos com um assunto polêmico, isso mesmo! Qual que é a melhor função do Excel? Nós vamos listar para vocês algumas funções, mostrar as suas usabilidades práticas e ao longo do vídeo a gente vai conversando sobre qual delas você acha que é a melhor função do Excel. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, eu listei aqui para vocês quatro funções, eu poderia até colocar uma quinta função indireto, mas a gente vai conversar somente sobre essas quatro e ao longo do vídeo a gente vai falando para vocês aí o que a gente acha, querendo saber de vocês, qual dessas funções vocês acham aí. A primeira perguntinha que eu vou deixar e você já pode ir respondendo o seu comentário é Você conhece essas funções? Se você não conhece, diga aqui qual delas você não conhece. Ah professor, eu não conheço escolher. Professor, eu tenho dúvidas sobre PROC V. Professor, não entendi a função C. Somar produto, que função é essa? Enfim, deixa aqui o seu comentário sobre o uso dessas funções, qual delas você não conhece. Nós vamos fazer no vídeo um exemplo prático de cada uma delas, para você ver as usabilidades. Então se você não conhece, você vai conhecer nesse vídeo e entender alguns modos práticos que você pode utilizar. Tudo bem? Então a gente vai pegar primeiramente o uso da função escolher. Olha que bacana. Eu tenho aqui uma caixinha que conforme eu escolho, total, calcula o total. Se eu escolher média, ele calcula a média. Olha que bacana. E aqui a gente tem uma usabilidade prática do uso da função escolher. Eu tenho um cálculo dinâmico, basta eu escolher o que eu quero, que ele calcula para a gente. Então veja que eu tenho uma tabela de produto, aqui foi feito o cálculo, tudo. Mas como que eu fiz o uso da função escolher? Como que eu deixei isso para fazer isso daqui? É isso que você vai ver. Então eu vou vir aqui, vou dar delete. A validação de dados aqui que eu tenho, eu vou excluir. Eu vou limpar aqui a validação de dados. Eu vou limpar, que a gente vai fazer do zero essa primeira planilha. Então primeiramente o que eu faria? Eu faria uma validação de dados. Eu vou vir aqui, validação de dados. Eu vou utilizar a opção lista e vou colocar aqui, total ou média. Então quer dizer, é total ou média que ele vai escolher aqui. Tá bom? Aí aqui dentro eu vou fazer o uso da função escolher. Igual escolher. Ele pede um índice. O que é esse índice? Esse índice vai ser essa célula que eu vou deixar aqui embaixo, que eu já vou explicar. Ponto e vírgula. Ele quer o primeiro valor. Quer dizer o seguinte. Se for a opção 1, o que ele vai fazer? A opção 1 vai ser total. Então é a soma. Soma do que? Soma desse intervalo aqui. Olha só. Ponto e vírgula. Agora o valor 2. O valor 2 é a média. Então quando for 2, vai ser a média que eu quero. Ok? Se eu tivesse mais itens, por exemplo, o máximo, o mínimo, eu poderia colocar aqui. Que eu teria daí depois outras funcionalidades para escolher. Eu escolho a função, ele faz o cálculo do modo que a gente precisa. Vou fechar o parênteses e vou dar enter. Professor, deu valor. Por quê? Porque aqui está em branco. Se eu colocar 1, fez a soma. Se eu colocar 2, olha só. Faz a média. Mas professor, está total aqui. Aí que entra o pulo do gato. Igual se esse cara aqui, igual a total, ponto e vírgula, faz o que? É 1. Se não, vai ser 2. Tá? Olha lá. Total. E agora eu escolho a média. Olha que bacana. Então eu acabo fazendo um cálculo dinâmico. Venho aqui, eu escolho nessa célula e nessa mesma célula, na célula ao lado, a gente tem ali a opção de cálculo sendo realizada. Então eu escolho qual cálculo, eu quero fazer uma soma, quero fazer uma média, quero fazer um más, um mínimo e assim por diante. Olha o uso da versatilidade da função escolher. Escolher é uma função bem interessante que você pode trabalhar com PROC V, criando uma matriz de dados. Olha isso aqui bacana. Você consegue fazer um PROC V invertido. Aqui no canal a gente tem vídeo a respeito sobre esse assunto. Então se você quiser dar uma olhadinha, pesquisa aqui, PROC V com escolher, PROC V invertido, que aqui a gente vai ter esse exemplo que vai ser bem bacana pra você utilizar. Tudo bem? Bom pessoal, a próxima função é o PROC V. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link tá na descrição. www.cursodeexcelline.com No nosso curso aprendi isso e muito mais, além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E vale lembrar, daqui a pouquinho tem um recado mais importante desse vídeo. Então fique conosco. Agora vamos para o próximo exemplo. Bom, no próximo exemplo a gente vai falar sobre PROC V. Olha só, PROC V é uma outra função que tem uma versatilidade também muito interessante. É uma função que a gente utiliza pra procura de dados. E aqui a gente vai ver o seguinte, vou apagar os valores aqui do PROC V. Imagine que você tem uma tabela de produto com valor, e aí você tem uma tabela de quantidade e você precisa fazer o cálculo aqui. Como que você faria isso? Olha lá, igual PROC V. Eu vou procurar o produto, ponto e vírgula, nessa matriz que a gente tem aqui ao lado. E vou travar a matriz com o uso da tecla F4. Ponto e vírgula. O valor está em qual coluna? Coluna 2. Então coluna 2, ponto e vírgula 0, que a correspondência que a gente quer é exata. Se eu fizer só isso, eu não trago o valor individual, mas eu quero o total. Olha só, vou vir aqui, ao final eu multiplico pela quantidade. Então vou pegar a quantidade aqui, C6, vou dar ENTER, resolvido o problema. Vou vir aqui, clico duas vezes. Prontinho. Se os produtos estivessem, por exemplo, em ordens diferentes, aqui tivesse a régua, aqui a caneta, olha só. Aqui seria 3 e aqui seria 2. Olha lá. Funciona sem nenhum problema. Vai fazer o cálculo, vai pesquisar, vai trazer a informação. Então PROC V é uma outra função muito interessante que a gente usa. Eu falo pra vocês, entre os meus alunos do curso de Excel Online, PROC V é uma das 3 funções mais utilizadas no dia a dia deles. Então com certeza você deve utilizar bastante PROC V. Entretanto, se você, por exemplo, tem dúvidas da usabilidade dessa função, dá uma pesquisada aqui no canal, porque a gente tem bastante vídeo com bastante dicas sobre o uso do PROC V. Tudo bem? Se você tem dúvidas sobre PROC V, deixa aqui na área de comentários também, que depois eu vou dar uma lidinha. Tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Bom, olha o nosso terceiro exemplo aí, o uso da função C. Aqui nós temos uma tabela, muito similar ao que você está vendo. Foi feito o cálculo do total e aqui vai ter um cálculo de desconto. Eu vou apagar esse desconto. Vamos lá. O desconto deve ser aplicado na seguinte situação. Se a quantidade for maior que 2, dar 5% de desconto no produto. Então quer dizer, aqui desses itens, quais receberiam? Receberiam esses dois aqui, porque são duas quantidades que são superiores a 2. Aqui tem três réguas e, na verdade, todo produto, toda quantidade que for maior que 2, deve receber 5% de desconto. Aqui, ó, 4. Então quer dizer, 5% de desconto. Como que ficaria o cálculo aqui? Olha só. O que é que eu tenho que verificar? O que é que eu tenho que verificar? A quantidade é maior que 2? Se for maior do que 2, o que ele tem que pegar? O total e dar 5% de desconto. Então vai ser o total menos o total. Deixa eu voltar nele aqui. Vezes 5% de desconto. Se não, vai ser o total mesmo. É isso. Olha o uso da função C aqui. Então se ele verificar que aquele produto, né, tem mais de dois itens, ele tem que calcular o valor total daquele produto com 5% de desconto. Se não, vai ser o quê? O produto com preço normal. Eu vou dar o Enter. Olha só. Professor, 7,98. Sim, 7,98. 2 é maior que 2? Não. Vamos clicar duas vezes. Olha lá, ó. 3. O total era 20 e 31. Deu 5%? Ficou em quanto? 19 e 29. Olha lá, ó. 11,96. Né, ó. Ficou quanto? 11 e 36. Olha lá, borracha, 9,99. Se fosse 3 borrachas, ó. De 29 e 97 ficaria 28 e 47. Ok? Então com base na quantidade, eu faço o cálculo e consigo trazer o valor final e o valor do desconto quando for atendido o critério. Bacana, né? A uso da função C é uma das funções também mais utilizadas pelo pessoal. Os nossos alunos do curso usam bastante, né? Um tem dúvida, depois manda dúvida, a gente tá lá respondendo, ajudando o aluno a entender um pouquinho melhor. Enfim, a gente tenta ali sempre ajudar do melhor modo. Então você já viu aqui o uso da função escolher, PROC V e C. Nós vamos ver agora mais uma função que é a função somar produto. Bom, estou já na planilha de somar produto, mas antes eu tenho um recado muito importante a você. Você tá acompanhando o longo desse vídeo, tá vendo aí o uso das funções? Que tal agora você aprender Excel com a gente de um modo muito fácil, simples, didático, com a ajuda do professor? Olha só, hoje a gente tá, pra quem tá assistindo esse vídeo, vai ganhar 20% de desconto na formação. O link vai tá fixado lá no nosso primeiro comentário. Então o primeiro link vai ser o link do curso e o segundo link é o cupom promocional para o curso de Excel Online com 20% de desconto. Mas detalhe importante, esses cupons são limitados diariamente. Então pode ser que tenha 5, 10 cupons, 20 cupons, enfim. Corre lá porque o professor não sabe, a equipe de atendimento sabe. Vai lá, tem que resgatar e começar a fazer Excel com a gente com 20% de desconto na formação. Tudo bem? Agora, pessoal, olha essa planilha que bacana, que interessante. Que exemplo a gente vai ter aqui. Você poderia pensar, puxa, eu vou fazer somar C. Mas sabia que somar produto é uma das funções, eu acho, mais versáteis que nós temos. E com base em conhecimento de Excel, a gente consegue resolver alguns problemas bem interessantes. Imagine que você tivesse uma tabela de vendas. Tudo bem? E você precisa aqui, por exemplo, saber a venda do mês de janeiro. Então você vai falar, puxa, como que eu vou fazer isso daqui? Você poderia pensar soma Cs. Mas o soma Cs ia ficar muito grande. Existe uma função que é o somar produto, que ele vai cruzar as linhas e colunas, atendendo ao critério para chegar no resultado. Tá? Então eu vou apagar aqui, ó. E vou colocar aqui do lado, ó. Mês. Tá? Aí você pode colocar mês 1, mês 2. Tudo bem? O que você achar mais fácil. Mas vamos lá. Vendas. Tudo bem? O que eu faço? Igual somar produto. Abro parênteses e vou abrir minha primeira matriz. A primeira matriz que eu quero, eu quero que ele avalie o quê? Nessas datas, quem é mês 1. Então eu vou fazer o uso da função mês, analisando este intervalo aqui, ó. Se esse intervalo for igual ao mês 1, que é essa célula que tem aqui a referência, que é o mês de janeiro, ele vai separar esses valores são verdadeiros e aqueles valores são falsos. Aí eu vou fechar o parênteses aqui da nossa primeira matriz e vou multiplicar pela segunda coluna de vendas. Nessa multiplicação, pessoal, eu tô fazendo uma multiplicação de valores verdadeiros e falsos, né, da primeira matriz, pra chegar no resultado que a gente quer. Eu vou dar o Enter. 394. Se você ver aqui, ó, janeiro, janeiro, ó, tem dois janeiros aqui. Se eu pegar essas duas células, aqui embaixo vai dar 394. Olha só, vamos dar um mês. Mês 2. 7, 3, 5. Olha só que bacana. Mês 3, vamos lá, ó. Olha só. Mês 4. 0. Mês 5. Não tem, tá? Só vai ter o mês de março, tá bom? Mas é uma função muito interessante que ela consegue resolver esse tipo de problema. E você tem aqui, no caso, né, uma função bem mais otimizada pra fazer o cálculo, né, do que você tivesse ali uma forma muito extensa como soma Cs, tá? Pra aproveitar, eu vou trazer uma outra dica do somar produto. Por quê? Porque o somar produto é uma função tão versátil que ele não funciona apenas, por exemplo, pra substituir um soma Cs. Mas ele funciona como uma função de pesquisa. Como assim, professor? Uma função de pesquisa, isso mesmo. Localizar valores com somar produtos? Sim. Olha que bacana aqui. Aqui eu tenho o cruzamento de duas matrizes, tá? E com dois critérios pra trazer o nosso resultado. Então, a primeira matriz eu preciso localizar aqui, ó, quem é o analista. Com base no analista, eu vou trazer os valores do mês de janeiro, tá? Então, como que a gente vai trabalhar com isso? Vamos apagar aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero utilizar o somar produto pra trazer um resultado de pesquisa. Então, vamos lá. Igual somar produto. Abro parênteses uma, duas vezes. Vamos montar a primeira matriz. A primeira matriz é aqui, ó. Do Pedro a Ana Marinha, tá? Eu vou travar ela que essa função vai ser de referência. Tudo bem? Então, essa matriz aqui, ó, eu vou colocar igual a célula que a gente tem aqui, o G7, tá? Que é onde vai estar o nome do analista. Tudo bem? Vou fechar ela. Vou multiplicar por quem? Né, ó. Só um detalhe importante, deixa eu ver aqui, tá certinho. Aqui faltou mais um, ó. Senão ele não vai... Deixa eu pegar ela aqui. E aí eu vou passar agora a coluna de janeiro, tá? Fecho, fecho. Ao dar o Enter, veja que veio o valor de R$19.500. Renato é R$19.580, aí, ó. Se eu colocasse Maria, olha só, R$12.180. Então, eu consigo trazer essa informação, tá? Aí você pensa, poxa, eu vou travar aqui o G7 também, tá, ó. Vou clicar nela e vou arrastar. O que que eu vou ter? O valor das outras colunas. Olha lá, ó. R$12.19.10.080. Agora, imagine, professor, ele tá falando, se o valor for superior a R$15.000, 10% de comissão, se não R$5. Então, o que que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui, ó, a comissão. Só que, se o valor for superior a R$15.000, 10%. Então, quer dizer o quê? Se esse valor aqui, ó, maior que R$15.000. Ponto e vírgula. Eu pego esse valor aqui e multiplico por 10%. Se não, eu pego esse valor e multiplico por 5%, tá? Olha que bacana. Eu vou dar um Enter. Prontinho. Ó, R$609.000. Vou clicar arrastar. Temos agora o valor da comissão sendo calculado. Olha que bacana. E você imaginando que seria um bicho de sete cabeças, né? E não é. É algo simples. Mas olha a versatilidade que a gente tem na função, na fórmula. Então, aqui, ó. Se eu tivesse aqui, agora colocasse, ó. Pedro. Olha só. Já vi os valores de Pedro e calculei a comissão. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Renato. Olha lá que bacana. Já calcula. Então, veja a versatilidade da função somar produto. Ela tem uma versatilidade muito grande. Então, isso facilita bastante. Temos a usabilidade dela nas nossas planilhas. Se você quiser aprender mais sobre somar produto, tem dentro do curso. E aqui no canal tem alguns vídeos também sobre somar produto, que pode te dar um norte mais interessante da usabilidade prática dela. Tudo bem? Bom, pessoal. Hoje nós apresentamos pra vocês qual é a melhor função do Excel. Esse tema polêmico, eu vou deixar você aí escolher qual dessas quatro funções você acha que realmente é a mais interessante pra você. Ou que você considera como a melhor função. Então, veja na área de comentários e deixe. Aquela função que tiver mais assim sendo mencionada, a gente vai lá criar um conteúdo específico para ela aqui para o canal. Tá bom? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou, mas deixa aquele convite. Quer aprender Excel com a gente? Vai lá no primeiro comentário fixado e resgate 20% de desconto na formação. Isso mesmo. Quero ajudar você a aprender Excel para ontem com a gente. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores. Me abriu portas. Me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde com ele quase instantânea. Eu só vim aqui recomendar. Eu super recomendo. Excelente. Um curso de Excel.